Me diz que já é um grupo de pessoas que poderiam do Estado porque eles estão nascendendo e na sua vida. Oja sua pessoa é demais, Ocorre, a sua vida. Sim, o que? O nome da opção do Estado e o Maximiliano. O nome da opção do Estado O que é isso? É isso aí, quem falou não inventei. Aplausos 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 O que é isso? Não é assim? É porque você tem um jeito que você quer dizer. Eu quero saber Bambi, Rati, não é da vida. Você quer saber que você quer saber Bambi? Quando você quer saber o que é Bambi? Você vai saber como é Bambi? Está naas boas? Então você quer saber o que é Bambi? O que você viu a boca e a boca da boca. Não voucalledis, você pode... Seu que é uma pessoa que tem que aproveite. Seu que não te dê uma dêus apontenta. Então já... Tudo que está aqui, senhor? Eu já percebi... O que é que oети doite o ataque... O que é que não saiba assim? O que é o ataque do ataque do ataque? O que é isso? Não vem todo, mas é o que não era Cora de que se lutar, se vai por nós de cintura Coisa mais não vai Cora por ser o que é o que é a cheia Cora por ser o que é a que é a que é a que é o que é o que é o que é o que é a que é. Cora por estar sempre que é o que é o que é a que é o que é. O que é isso? Beleza! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigada.